E salve galera, voltamos aqui com mais uma gameplay de Fedorento, quer dizer, Shadows over Silesia. Vamos continuar aqui nossa história, mano. Tamo aqui na... do lado de um rio que a gente acordou fedido aqui. Se livre da ressaca, descubra o que aconteceu ontem e volte para o acampamento. Se embora, galera. Vamos descobrir o que aconteceu, vamos se livrar da ressaca. Tá cheio de mosca voando em volta da gente, tem que tomar banho. Vamos embora. Quem não assistiu o primeiro episódio de Shadows over Silesia, vai estar no card ali em cima. O que? Você não parece que ele, Nick. Mais como um pego dronco. Dê-me a palavra. O que? Qual que é a senha, mano? Eu tenho que dar uma senha? Cala a boca, você é porco. Cala a boca, você é porco. O cara não me deixa entrar, mano. Eu não sei a senha. Ai! Ele não vai me deixar entrar no acampamento. Ele não vai me deixar entrar aqui porque eu não sei a senha. Meu Deus! O que eu faço, galera? Eu tô fedendo pra caramba, mano. Qual que é a senha? Pera aí, qual que é a senha? Ah, tá. Eu quase me esqueci. Minha unidade tem uma nova senha. É melhor eu escrever. Helfter, o nome da senha. Quase que eu não consegui, hein, galera. Vamos lá. Nem sei que eu tivesse que fugir. Você, de novo. Você é droga. É eu, Matthew. Hineck, o foco. Eu me lembro. Bem... Cadê... Helfter? Helfter? Correto. É realmente você, Hineck? A sua própria mãe não reconheceria você. Vá se despegar um pouco, irmão. Você se sente terrível. Ele me deixou passar. Eu tô fedido, mano. Tem mosca. Tem mosca saindo de mim, galera. Se livre do fedor. Vambora. Aê, vamos se lavar, galera. Como uma nova pessoa. Me lavei de novo. Pronto. Me lavei duas vezes. Se livre da ressaca. Como é que eu me livro da ressaca? Bebendo água? Como é que eu me livro da ressaca? É onde? Padre Divish. Prazer seja Jesus Cristo. Agora e para sempre. Eu preciso confessar, padre. Há uma semana que eu finalmente me confessi. E ele vai confessar alguma coisa. Ah, beleza. Amém. Pensei que ia ter todo um diálogo. Me fale sobre Nisa, padre. Foi uma grande batalha? Ah, ele tá falando da emboscada que aconteceu no acampamento. Padre, você acredita no que aconteceu comigo enquanto eu estava fora? Padre, você acredita no que aconteceu comigo enquanto eu estava fora? Para o seu próprio bom Inek, eu espero que essa história não seja uma outra de suas excentricidades, que já estaria no topo. Mas eu acredito em você. A Escritura nos diz. Be sober, be vigilante, porque seu adversário, o diabo, Todo velho é sábio nesses jogos, né? Os velhos da minha rua não sabem porra nenhuma. Eu devo ir. Eu devo ir. Bom, eu conversei com o padre, como é que eu faço para me curar da ressaca? Vou falar com esse cara aqui. Straw. Straw. Bem, finalmente. Você parece terrible. O que aconteceu na noite passada? Eu acordei perto do acampamento. O que aconteceu na noite? Eu acordei na meia atrás do acampamento. Foi uma comissão. Ah, ele te encontrou? Eu vejo que você está em um pedaço. Não tem burro em algum lugar. Droga, do que você está falando? Dormit, quem você está falando? Pujala o polo, dormit. Você pukou em todo o seu círculo. O que? Eu peguei no Bisonhead's tunic. Ele foi crimson com raiva. Faltou o seu círculo e chastei você através da campão. Eu só conheço palavras em polo, mas eu consigo entender todas as palavras que ele disse. Oh, bem. Sim, sim. Ele estava olhando bastante boasful na manhã. Ele olhando como o ox-pão da sua família. Os velhos já dão a rinca. O que é pior é que ele complaina com o Blasek. O que Blasek tem a dizer sobre ontem? O que o Blasek tem a dizer sobre a cena de ontem? Blasek. E no final, a minha própria pessoa me derrubou. O que aconteceu quando a caverna se閃ou atrás de mim? O que aconteceu quando a caverna se閃ou atrás de mim? You really should ease off on the booze a little. I'm sorry. I was happy to be among my own. Fine, I'll tell you again. We galloped back to the others. We reached Peter's door for an hour after you disappeared in the cave. It was already dark. Pukhala gave an order to set up camp, start fires and post patrols. Maybe a dozen of us set off back to the cave. We walked all around the forest with torches. We searched. We shouted. But nothing. We kept on going till daybreak. Then Pukhala decided to move on without you. We gave Edelstein a wide berth out of caution and burnt down Ziegenhals with Otto. We couldn't search any longer. Blasek was waiting by Prudnik. You did the right thing. I was long gone by then anyway. Hmm, você sabe quando sairemos? You know when we're setting off? Probably tomorrow. We don't know to where yet. Amanhã. That depends on who fails to show up today to pay ransom. The messengers should be here at any moment. Ah, eu espero que você acredite no que aconteceu. Espero que pelo menos você acredite no que aconteceu comigo. Eu espero que pelo menos você acredite no que aconteceu comigo. Oh, claro que é isso, Henek. Bem, é um pouco estranho. Bandidos, cocheiros, os mortos e os minerais. Mas eu não estou surpreso por nada nesta terra de Deus. Você sabe o que é a montanha onde você chegou na caver? A montanha de Deus. E perto dela é a roca de Deus. A terra de Deus, eu digo. Oi, minha querida mãe. May she rest in peace. Did see the devil once with her own eyes. And I'm telling you, when... Yeah, yeah, please. Spare me. I've already heard this story. All right, as you wish. Ok, vou embora. Eu tenho que ir. Eu preciso me livrar da ressaca, galera. Get rid of hangover. Vamos embora. Como é que eu me livro da ressaca aqui? Ei, Robbie. Ah... Eu preciso de algum... Rux. Eu preciso de algum tipo de uch. O que você quer, irmão? Você sabe as regras. Hand over to a cat e pegue o que você quer. Uma nova arma. Eu preciso de uma nova arma. Mais uma vez? Tudo bem, tudo bem. Para um de cat, você pode escolher o que você gosta. Uma mace? Ou... Você preferiria uma axe? Ou, mais, uma sword? Oh, louco, eu posso comprar. Ah... O que é a potência azul? O que é a potência azul? É para doenças e doenças. Tá, tá. Ele tá me ensinando bases. Tá, eu tenho como comprar coisa? All right. Choose one thing. Ah, eu posso escolher uma coisa aqui, galera. Meu escudo é bom. Meu escudo dá 40 de defesa. Tem machado, tem mace. Eu quero a mace. Como é que eu compro essa mace aqui? Minha espada dá 22. Eu quero essa mace aqui. Pronto. Pronto. Agora tem uma mace. Olha, galera. Uma mace zona. Eu posso escolher outra coisa? Hum... Como é que eu faço para tirar essa ressaca? Ele aceita outra moedinha? Não, ele aceita só a moedinha... A dourada. Vou comprar um escudo melhor, galera. All right. Choose one thing. 45. 45. Defesa. 50. 50. Vou escolher esse vermelho aqui, mano. Ou esse amarelo. O vermelho, o vermelho, vai. Pronto. Agora tem um escudo com 50 de defesa. Vou dar dinheiro para ele de novo. Vamos ver se eu consigo me curar da ressaca, mano. All right. Choose one thing. Clicou. Que livro é esse aqui? Orange Potion. Tem um livro aqui, né? Yehuah God's Warrior. Vamos pegar esse livro aqui para ver o que é? Sinceramente. Vamos ler esse livro aqui. Essa carta aqui. Ah, tá. Essa carta aqui era do negócio lá de... Vamos jogar fora esse livro aqui. Esse Daimonicon. Fuck. My dear, brethren, God... Ah, é um livro sobre Deus. Caguei. Ah, vambora. Eu preciso me livrar dessa ressaca, mano. Não vou ficar gastando moedinha aqui, não, galera. Como é que eu me livro da ressaca? Padre, me ajuda, padre. Ah, eu estava esperando o mensageiro. Alguém chegou? I heard we were expecting messengers with ransom today. Has anyone arrived yet? Our victory at Nyssa hasn't seemed to teach the Silesian nobility a sufficient lesson. The messengers from Duke Ludwig arrived in the morning, but they refused to pay a satisfactory sum. We're expecting the Monsterberg party at any moment. Let's hope that Duke John doesn't hesitate as much to shake his pouch around a bit in order for us to spare his manner. Hmm. But I wonder who's coming to negotiate in his name. I shall be going. Bom, o padre falou o que tinha que falar, agora eu tenho que me livrar da ressaca, galera. Então a gente tem que esperar esse tal desse mensageiro chegar. Eu não vou lá agora. Minha cabeça sobe e eu sinto que ela vai se separar em dois em qualquer momento. Tá, a minha cabeça tá doendo por causa da ressaca, mas como que eu me livro da ressaca? Pra onde é que eu vou pra me livrar da ressaca? Será que seu bebê licor para? Oh, tipo de relíquia. O bebê está morto. Se eu beber licor eu paro, mano. Não sabia, galera. Então é pra isso que o licor serve. Pra gente beber ele pra parar a ressaca. Vambora. Desculpa, Henrique, mas você não pode passar. Procup está enviando os mensageiros agora. Ih, o mensageiro chegou. A nova Lady Lilith da Mãe de Davos, com a commissioning do Duke John e do councilor da cidade. Essa tal de Lady Lilith é a mulher que me prendeu lá no calabouço lá. Desculpa, Henrique, mas a reunião é apenas por invitação. Essa Lady Lilith foi a mulher que me prendeu no calabouço. Como que eu faço pra chegar lá, mano? Eu preciso chegar lá. Eu preciso ir pra lá pra descobrir... Descobrir informações. Descubra quem está na pare do maluco ali. Como é que eu passo aqui, cacete? Como que eu dou a volta? Como que eu chego lá? Esse cara não vai me deixar passar. Será que se eu tacar fogo numa cabana que eu consigo passar? Henrique, você está escondendo aqui com nada a fazer. Poderia eu te pedir um favor? Opa! Um favor! O que que eu posso te ajudar? O que que eu posso te ajudar? O que que eu posso te ajudar? Você sabe o que é um irmão de Martins, irmão Blossack. Eu não darei mover um incho do meu posto. Mas eu me fico muito fico de repente. Poderia você pegar um pouquinho de vinho para a minha pele de água? Ah, ele quer vinho. Beleza, ele quer vinho. Onde que está o negócio de vinho dele? Jornal. O guarda pediu para trazer vinho do barril. Tá bom. Cadê o barril de vinho? Vamos lá. Opa! Parece que tem um baú aqui. Quatro artigos de prague. Ah, isso aqui é coisa de... Aqui é coisa de... Vou falar com esse cara. E o que você pode fazer aqui, irmão? Muitando o tempo. Henrique! Você está chegando assim que você foi submetido. Você, provavelmente, sente que você está jogando um barril com mim. Não, não vou jogar nada, não. Não, não vou jogar contigo, não. Sai, não vou apostar contigo, não. Eu vou buscar o vinho do cara que me pediu ali. Resta saber onde é que está o barril para pegar. Aqui é a água. Acho que é aqui que está o vinho, não. Meu Deus, onde é que fica esse vinho? Onde é que fica o vinho, galera? Cadê o cara? Cadê o vinho? Cadê o vinho? Cadê o vinho? Eu tô com a water skin Dele, mas eu não tô com Eu não tô com Aqui parece ser um barril de vinho Não parece? Eu tô com o negócio dele aqui A water skin do cara É um negócio de A água dele Acho que o vinho é pra cá, galera Não é possível Oh, meu Deus do céu Cadê o vinho? Ó, dinheiro aqui Não, abre a porta, caralho Tem dinheiro aqui dentro Meu Deus do céu Pega Tinha dinheiro no banheiro, ó Ah, cadê o vinho, cara? Jogo no... Não mostra onde é que tá a porra do barril de vinho Maldito barril de vinho, galera Eu não tenho como... Não tem vinho aqui Ah, parece que é esse barril aqui Aê Ambrosio está me enviando para um pouquinho de vinho Pronto, enchi Nossa, mano O jogo escondeu o troço, cara Tem que adivinhar onde vai estar as coisas Larga esse livro aqui Não dá pra lutar com o livro Vambora Eu tô muito melhor equipado agora, galera Tô com uma Mace e um escudo fodão Eu vou matar todo mundo que aparecer na minha frente Vambora Toma teu vinho aí God bless Deixa eu passar agora, cuzão Mas eu te ajudei, porra Mano, eu te dei vinho, cara Ah, aqui, galera O cara vai ajudar a gente a manter o cara ocupado Beleza, ele vai manter o cara ocupado pra mim e o Robbie Hey, you What's this thingy here? What thingy? This thingy You mean this? Right here? Let's improve it a little This I don't know what you want from me, Straw You're just trying to piss me off again, aren't you? Beleza Enchi de coisa ali, mano Vamos salvar aqui, galera You know what? Leave me alone Go slack away somewhere else Pronto, eu enchi Alright, don't be getting hot under the collar I'm going Eu enchi a parada do negócio de vinho com vinho batizado Não, vambora Vamos entregar pro cara lá Vamos ver se o cara desmaia Bebendo isso aqui E aí, Ambrose Não aconteceu nada Tá Não aconteceu nada Vamos voltar ao save Vamos voltar ao save Vamos batizar com todos os tipos de poção que existem Licor, azul, a vermelha Uai, peraí Peraí Peraí, eu tinha salvo aqui? Não entendi Peraí Distrai o maluco lá Straw What's up? Eu tenho que ir Não, distrai o maluco pra mim Ih, mano Deu uma bugada, galera O save Estranho É como se eu já tivesse Ei, o que você está fazendo? Tá Triguei a fala com ele Vamos ver se eu consigo fazer ele Estranho Aí, distrai o maluco Você pode me ajudar? Eu vou te ajudar Você provavelmente vai Você pensou certo Eu vou entupir de poção aqui, mano E aí, você O que é esse porção aqui? O que porção? Esse porção Você quer dizer isso? Aqui? Não, não isso Vamos ver Isso Eu não sei o que você quer De mim, Straw Você está tentando me assustar de novo, não é? Não Eu coloquei as três porções aqui, galera Você sabe o que? Deixe-me alone Não se preocupe de novo Deixe-me ver Ok, ok Não se preocupe de novo O que porção laranja faz? Ei, Robbie O que porção laranja faz? O que porção laranja faz? O que porção laranja faz? O que porção laranja é? É para... Aqueles 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 tipos Aqueles tipos Aqueles tipos de problemas O que porção laranja faz? Puxando os olhos Bem, é É para Terem o maluco Ah, é pra cagar O que porção laranja faz? Ah, é pra cagar Não funciona Isso funciona É uma potência para constipação E o que se eu não estou constipado? Então você vai se ver Você vai se ver Sim, cuidado por isso Ok O que é a potência verde? A potência verde É quando você está chegando De exaustion Beleza O que você quer? Nada mais Eu melhorei o vinho Galera Vamos fazer o seguinte Vamos dar uma moeda Para ele Toma Me dá a poção laranja Pronto Vamos fazer o seguinte Vamos tentar entregar Vamos tentar entregar Esse vinho aqui Batizado Que eu batizei Vamos ver se funciona Porque pode ser Que tenha bugado Porque eu só tinha Uma poção laranja ali Bebe, maluco Não deu Não foi Desculpa, headache Desculpa, headache Vamos fazer o seguinte Vamos voltar ao save Ae galera Tamo aqui É o seguinte Tem que usar a poção laranja Que é uma poção Para caganeira Poção para dor de barriga Então a gente usa a laranja Mistura com o vinho ali E dá para o maluco beber É isso que a gente tem que fazer Sai, sai Ficaram dano na minha frente Vamos salvar aqui Antes de fazer Galera Stealth mission Vamos salvar aqui Pronto Eu estou com a poção laranja Vamos falar com o nosso amigo aqui Straw What's up? Ah meu Deus do céu Eu tenho que ir Primeiro vamos falar com o A gente vai ter que mexer no barril primeiro Hey, what are you doing? Beleza, ele ficou puto com a gente Trigamos o barril Straw What's up? Agora o Straw ajuda a gente Ele vai começar uma conversa aqui A gente pega a poção laranja Joga aqui dentro Pronto Vamos lá, vamos ver se funciona A poção da caganeira A poção da caganeira A poção da caganeira Vai lá, caganeira Meu, funciona Ele vai cagar, ele vai cagar Aí, ele vai cagar, ele vai cagar Não vou nem atrás Vamos vir aqui Vamos olhar aqui Vamos espiar Noble lady, please tell the duke That we are honoured to receive his gift Can my lord consider the amount of gold I've handed over A sufficient guarantee of his city staying safe from your men Upon my honour God's wrath Quiet, Blazac What my brethren are trying to say is that the open arms of true faith would provide the greatest safety guarantee for John of Monsterburg Tell him to accept the chalice and become one of us I cannot help you there, preacher The faith of my lord is too firm I often witness its firmness myself when I support him during his prayers It was a pleasure, gentlemen Now I recognize the voice ominous and arrogant It's her The woman who ordered the bandits in Ravensburg to kill the villages and to execute me I have to find out more about her Vamos falar com o cara aqui dentro Foi essa daí, ela mesmo, a Lilith Brother Prokop I have to talk to you How did you get in here? Where are the guards? Is this that liar and drunkard? He puked on my circle That pig Catch that rascal He'll get his twenty lashes as was agreed That woman leading the Monsterburg messengers Noble Lady Lilith Of Devil's Mountain She's the one who paid the robber knights at Ravensburg She ordered them to kidnap villagers And was gonna have me slain Is he making something up again? Let us smell his breath, that boozer Catch that rascal And he'll get twenty lashes as was agreed I'm not making anything up I couldn't see what she looked like at the time But I recognized her perfectly by her voice At first I wasn't sure She was playing it nice But then when she cut you down to size About the firm faith of her lord I don't understand what she meant about the firm faith Which she supposedly witnesses It was immediately clear to me that it's her When someone sentences you to death without even knowing you You remember them Even if everything you've told us was true And Lilith of Devil's Mountain was truly the woman you think she is What happens at Monsterberg Manor is not our business If God's laws are violated It's the business of us all, brother He's right about that, Prokop And what do you think we should do, Hinnok? I received payment for peace And for Hussite armies to avoid Monsterberg from that woman I cannot and will not break an honourable oath that I have made I didn't swear anything Let me watch their camp Once they start heading back to town tomorrow I'll mix in with their crew or hide somewhere No one will notice me and I'll figure it all out Under no circumstances You get a taste of booze And they capture you as a spy So what? Will they ask for their ransom back? The undead and the black magic The power of which I witnessed Could represent a threat to Silesia As well as to the field armies in the entire kingdom We'll assault Monsterberg and slaughter them Hush, you hothead We're not risking anything She already gave the order to have me killed once If she catches me, she gets another opportunity to do that I will claim that I was acting on my own What an idea Either we find out what evil against God's laws The people of Monsterberg are committing And punish them by right Or we lose a drunkard From where I'm standing That plan only has advantages Besides, what if he's telling the truth after all And the dead are returning from their graves You're neither a scout nor a spy, Hinnok That's where you're on, brother I took part in a similar mission once Still with Jishka True, it was among the Adamites So there was no need to disguise myself And the good lord endowed me so well That no one even looked in my face Pracket He's making things up again How do you know that, Blazek? Did he not spy at the Adamites? Um, he's not lying about the Adamites He was there and he truly proved himself useful Let him go to the Monsterberg folk, brother May he find out whether any blasphemy is indeed taking place there And whether they pose any danger to us All right, Hinnok Go and act according to your best judgment But think of God Almighty while you're there And know that if you are discovered None of the brethren shall come to your aid Do not worry, brother I will not betray your trust May God direct your steps Also, find out more about that firm faith of John Monsterberg's Tomorrow we shall head towards Fulkenberg If you succeed, you will find us there The Fulkenberg Duke, Bernard, didn't send a party to negotiate the ransom We'll have to talk to him in person then And let the canons do the talking I'm only asking for one thing Dedicate a prayer to me, brethren For my success Ae, conseguimos a permissão e a confiança dos comandantes aqui Pra poder fazer a missão, galera Putz, os caras querem me chibatar Acabou, galera Esse capítulo, acredito Ah não, algumas horas mais tarde Eu posso ver o todo o campamento de glanzo E nada do ordinário parece acontecer Não há nada para isso Eu tenho que se aproximar Eles não têm muitas guardas postadas E a escuridão está ao meu lado Beleza Vamos embora, galera Fazer missão em stealth aqui Inspecione o acampamento Descubra mais informações sobre Lilith Isso aqui é uma moeda Uma moeda Olha Pra onde a gente vai aqui, mano? Ih, o cara quase me viu Nossa, deu merda Deu merda aqui, galera Pensei que eu pudesse passar pelo meio ali Vamos embora Vamos ir por fora do acampamento aqui Pra gente descobrir mais sobre o lugar Deixa eu só ver se o OBS não está trolando Está gravando normal Foi mal, galera De vez em quando o OBS dá uma trollada Ah Filho da mãe me viu, mano Vamos lá O cara Apareceu ali Hum, uma missão em stealth, galera Vamos lá Tem que inspecionar o acampamento, aparentemente Ver o que tem no acampamento Ok Não tem nada para isso Eu tenho que ficar mais perto Eles não têm muito guardas, Poxa E a escuridão está ao meu lado Ok Tem uma moeda aqui Ó, tem uma moeda aqui Tá, pra onde é que eu vou? Eu vou vir pra esse lado aqui, mano Parece ser o lado mais inteligente, ó Eu tô indo bem pelo ladinho aqui do acampamento Bem pelo lado de fora Ele vai dar a volta Ou ele vai olhar pra cá Hum, ele vai pra lá Deixa eu decorar o movimento do cara Ele vai pra onde? Pra onde é que você vai, maluco? Deixa eu passar, doido Deixa eu passar, doido Opa Ah, mano Ah Ih, galera Missão Stealth, mano Ah, meu amor Eu desejo que já fosse a noite Ah, meu braço Que maluco Eu posso ver o seu campo inteiro Apenas a olhar Nada do que o normal parece ser feliz Não tem nada para isso Eu tenho que ficar mais perto Eles não têm muito guardas Poxa, e a escuridão está ao meu lado Tá, vamos ir pelo canto aqui Parece que o canto parece ser o melhor lugar aqui pra gente ir, galera Hum, quase que me viu Vambora Vambora Ah, devagar, 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 devagar Dá pra vir pra esse lado aqui Ou o jogo me manda voltar Definitivamente não é assim É, o jogo me manda voltar se eu vier pra cá Ah, se o jogo me manda voltar quando eu vier pra cá Olha isso aqui, mano O cara com a tocha enchendo o nosso saco Vai pra onde, doido? Ele vai pra lá? Eu vou pra cá, mano Ah, isso que eu fui visto, galera Hum Vou subir bem aqui Vamos dar aquele save Aquele save que a gente gosta, galera Vamos lá Save scan aqui, mano Nem nada de vergonha não, galera Onde eu vou ir? O que eu vou fazer lá? Não, cara Fica aqui Fica do canto Ah, mano Faz um movimento E você está morto Ainda bem que a saureia O que eu estou fazendo aqui? Stop Me viu? Droga Vamos lá Tá, já sei Vamos vir pra trás dessa pedra aqui E pode ser o melhor esconderijo aqui É, a pedra é o melhor Fato, a pedra é o melhor, galera Fiquei bem no meio, mano Aí Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Aqui agora Pra onde é que eu vou? Pera, eu dei a volta no acampamento, galera Pera, vamos voltar lá pra cima Isso não devia ter acontecido Eu devia ter Tá, tem um vagão Tem uma carroça Que eu podia me esconder Vamos lá Tá, tem um vagão Não ainda Primeiro eu tenho que encontrar mais sobre essa Lilith Tá bom Tem que achar mais informação sobre Lilith Vamos ver esse baú aqui Olha uma carta O que ela fez para me esconder assim? Olha só Nós John of Pe- Ah tá Na graça de Deus Duque de Monster De Monsterberg Anuncia o decreto para todas as pessoas que Colocarem seus olhos sobre Ouvirem sobre a nobre Lady Lilith Da montanha do diabo Blá, 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 blá Autorizo Dananã Russitas Líder Ok Tá, essa é uma carta dando permissão para a Lilith matar a gente Para a Lilith atacar o exército dos russitas O que é isso? Punir a gente Por alguma coisa Não, jogo Jogo troll, mano Jogo troll O jogo trollou a gente, galera Tá, vamos lá de novo A gente estava pertinho do objetivo Vamos lá A gente está quase indo A gente está perdendo Beleza Beleza Tamo aqui, galera Vamos dar aquele save maroto Fui visto Ainda bem que eu dei o save maroto Vambora Vou aqui Pra onde é que esse cara vai Foi pro outro lado A carta a gente não vai precisar ler de novo Porque a gente já leu Vamos lá O que ela fez com uma espada Como assim? O que ela fez com uma espada em todo mundo? O que ela fez com uma espada em todo mundo? Agora todo mundo está na cama e eu estou frio aqui O que ela fez com uma espada em todo mundo? O que ela fez com uma espada em todo mundo? Vamos ali no meio Vamos vir pro lado Vamos vir pro lado aqui Então, já que ele me vê Meu Deus, cara O jogo Vamos dar a volta Vamos se esconder aqui O que ela fez com uma espada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.